E estou aqui ao lado de uma pessoa muito importante para a realização deste evento, o presidente da Câmara de Vereadores, Júnior de Josemim, ele que realizou um projeto muito bacana, onde inclui a vaquejada aqui de Maragogi no calendário de eventos culturais da cidade. Júnior, de onde saiu essa ideia da realização deste projeto e qual a importância da vaquejada para a cultura daqui do município? A ideia surgiu, na verdade, que esse parque já existia, esse parque Fernando Costa. Eu também participo da vaquejada, sempre gostei da vaquejada. Aí tive essa ideia de colocar no calendário cultural do município de Maragogi, hoje foi aprovada. E a importância para o município é a questão de renda. E por ser um esporte bacana, um esporte muito bonito, eu acho que Maragogi só tem a crescer com esse esporte da vaquejada. Queria também aqui agradecer ao prefeito, que contribuiu bastante com o evento. Eu quero parabenizar o Beto da Havana, o Neto Costa e o Júnior Vicente pelo evento que está sendo realizado. Está todo mundo de parabéns. Mais uma super produção. Portal Gado Bravo.